A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante De onde a rima é singela e cabreira De onde é da surda, eu escolho da menina E aí, antes de tudo, mãozinha pra cima Só quem passou desodorante, hein? Desce, ó Essa é a final do duelo de gigante Onde vocês querem ver? Essa é a final do duelo de gigante A família quer o quê? Eu não sou imperador, mas se eu tiver a dor Quero tirar a dor de onde ela mora Nenhuma vida salva vai ser o suficiente Pra poder curar a dor de uma mãe que chora Entende qualquer vida, mimou com valor Lágrimas molha a vitória do vencedor Por isso que minhas lágrimas não te confiam Pode pá, tem que ter a coroa Chegando em casa, sei que vai se orgulhar Menor sou imperador, mas sabe que minha rima é bela Sou pique adriano, conquisto tudo e volto pra favela Entendeu menor? Eu chego aqui seu otário E hoje eu volto porque eu sou mais capacitado Se é adriano, maluco, eu sigo na batida Você tá ligado que eu represento a ideologia Se é adriano, eu sou emicida Conquisto tudo e volto pra minha quebrada Se irmão e me te fazia Não se liga, pode crer Se você não é emicida, você é a negra re Já sabe o final Se liga seu otário A história é a mesma Só muda o oponente Só muda o oponente Sem mancada Tô improvisando Aqui nessa vista Eu posso ser a negra re Você é o inicida, minha representatividade é pelas feministas Para de dar esse papo E todo mundo sabe, tio Para de pagar de alienado Ser humano, também tá no quadro feminista Mas não fico puxando o vídeo, só pra... Ah, ah, me dirão vem Me dirão vem Aí, aí Eu não falo isso aqui simplesmente pra ganhar grito Até porque cê sabe, maluco, não tô aflito Isso daí que você fala é papo de comédia Sabe o que você tá fazendo? Pegando carona na tragédia Olha, mano Que porra é essa? Se liga agora, tio Cê quer entrar mesmo nessa conversa? Sendo que você é porra feminista, mano Faz-se ser boçal Porque todo homem nasce machista e morre E assim é animal Salva de palma pros dois aí, família Salva de palma pros moleque Isso é final, pô Isso aí mesmo Você é mais moleque, não sei? Vamos pra votação, então Vamos ver o que deu essa parada Começou aqui no Guedes Vamos aqui Quem acha que o Guedes Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho? Quem acha que o Góis Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho? Aí Queria pedir pra todo mundo participar, mano Pra ficar mais fácil que pra mim, certo? Vamos tentar mais uma vez Se não der certo Mas vai ter que ir na mãozinha Barulho, muito barulho Para as imas do Guedes Barulho, muito barulho Para as imas do Góis 1x0 Guedes Sobressaiu mais aqui, certo, menor? Isso não Vamos lá, segundo round E aí Quando eu só compite assim Eu me sinto um improvisador Na verdade o jogador Porque eu tô pingando Atletas do ano Sabe, cuzão Que agora nessa rima Eu chuto sua bunda Você vai partir para outro plano Entendeu, cuzão? Olha o clube que eu puxei Acalinhado, mano Tinha o final O banho Eu ganhei, eu tô falando comigo mesmo Pois eu tô chegando agora, cuzão Eu faço minha vida de freestyle e não de peso Eu tô em outro plano Mas mesmo assim no freestyle, maluco Eu tô mudando, é Piccassio, MC Desse universo, você vai ter um estrago Quando eu faço um subpresso Melhor você cala a boca Tira o paligado que eu mandou comigo Você tá de boca, a atleta do ano Aqui sem hipogênia, você é atleta do ano Eu vim pra ser poeta do bilênio Leda do ano, se nega, rima inovadora Tipo de homem branquelo, eu tô voadora Entendeu, cuzão? Seu horroroso, seu simples verso Só que o verso foi de outro Representa aqui na pista Não é só nos branquelo Tem que ser todos os racista Eu vou ser racista Todo tipo de ditador Porque isso daí maluco não é amor Em racista sim, é nó Só que você é um otário Doe em racista, cuzão E também no meu adversário Entendeu, cuzão? E aqui é sem compaixão Cala sua boca, você não passa de um vacilão Adversário, sem tal Mas eu acabei de concordar o que cê falou Aí maluco, cê bancada Vai se fuder com o que você quer dar Com a dor em cada mesma luta que você Não é tudo, tem que atacar Se liga agora, rima só vem pra trás Pois se liga só, não passa rima compreensiva Cê acha que lutador só ganha luta na defensiva? Não é só questão de defensiva Cê bancada agora, eu represento o louco O problema é que você só quer dar voadora Pra ver racista tem que ser amarrado E depois tacar fogo Terceiro round, é isso? Um a um? Como assim? Não? Dois a zero aqui? Dois a zero aqui? De novo? Dois a zero aqui? Não, parceiro de novo não Pai, só achei que cê tinha ganhado o primeiro Mas é isso Quero ser o vizinho É o grande campeão do Joel Paratente, moleque Cê merece, mano Cê merece, é mais um cara Se cair com uma A 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 CIDADE NO BRASIL